Eu conto as horas de trás, pra frente Pra ver se o tempo me deixa em paz Sempre pensando em algo diferente Alguma coisa que me leva e traz Pra perto de ti Longe de mim Distante daqui Semana que vem talvez Semana que vem será Dois dias ou três nem sei O tempo que vai precisar Semana que vem talvez Semana que vem será Dois dias ou três nem sei O tempo que vai precisar Eu conto as horas de trás, pra frente Pra ver se o tempo me deixa em paz Se eu penso em algo diferente Alguma coisa que me faz ficar, ficar mais perto de ti Longe de mim Longe de mim Distante daqui Semana que vem talvez Semana que vem será Dois dias ou três nem sei O tempo que vai precisar Semana que vem talvez Semana que vem será Mas eu não sei se amanhã Demora muito pra chegar Porque o tempo que vai precisar Porque o tempo para rola E tão depressa E de repente devagar Semana que vem Semana que vem talvez Semana que vem será Dois dias ou três nem sei O tempo que vai precisar O tempo que vai precisar Semana que vem talvez Semana que vem será Semana que vem será Dois dias ou três nem sei O tempo que vai precisar 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 Obrigado.